Já cortou. Posso fazer vídeo? Já. Já dá o sorrisinho? É, já cortei. Eu agora vou ao bar da menina. Ó, ó, e aqui, ó. Pra pegar. Vai pegar o quê? Meu pai. É, mãe. Você vê? E esse bebezinho aqui, de quem é? Não, esse bebezinho aqui, não é esse cara. Esse aqui, ó. Esse aqui. Já vi. É, já viu. Quem é? Já vi. Quem é esse bebe? Foi eu. Foi você? Mas é seu? Foi. Ele me deu. Tá de olho lá na cozinha, né? É. É a Vanessa que tá fazendo o lanche. É, foi ele agora. É, mas você já lanchou. Ó. Você lanchou? Não. Não lanchou? Não. Olha, olha aí. Vanessa, ela não lanchou? Olha, olha a bosta. É? É. Eu gosto da beira. É, é o gato ali, ó. Olha o gato. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Ó, ó, pra onde ele foi. Ó, ó. Espia. Espia pra onde que ele foi. Foi ficar ali, te olhando de longe. É, quem bata a moca. Você lava, lava, esbaca. É. E ela? Tá bem? Ó, eu lavo, passo, cozinho. Arrumo a casa, estudo. Durmo, como. Você também? Como, fome. Você faz isso tudo também? É. Você vai pra escola? Bando. Você lava a roupa? Lavo. Lava a louça? Ah, sim. Você faz comida? Faz. Você varre casa? Varro. Varre tudo? Tudo. Você arruma a sua cama? Vou. Você arruma a sua gaveta? Vamos. Nós vamos picar. É? É. Vai picar? Porque aqui é cachorro. É, não, mamãe. Isso não é um cachorro, não. Isso é uma boneca. Olha. Olha como é bonita a boneca. Não, não. Vai, não? Então tá. Então não precisa ir. Ele tá linda. Olha. Eu acho ela linda. Ela nem recebeu. Ela nem recebeu? Não. Olha. Olha aqui, olha. Ela recebeu aqui, aqui e aqui no pé, na mão e no par. No pé e no outro pé, né? É. E cadê a mãozinha dela? Tá aqui. A mão. É, é. A mão. A mão. A mão tá aqui, né? É. E a orelha dela? Cadê a orelha? Foi. A orelha. Foi. Tá procurando a orelha. Gente, isso é bom pra estimular. Ela é muito criança. Estimular as partes do corpo, ó. Mãe, cadê o nariz dela? E o nariz? Mostra. Mostra o nariz. Mostra. Mostra o nariz. Mostra o nariz. É. É. Não, não é o seu, não. A carinha dela. É. Ela tem uma bochecha bonitinha. Ó o dentinho dela, mamãe. Ó, ó. Ela tem dente. Ela já te mordeu? Olha o carinho que ela olha, gente. Olha. Olha isso. Ainda tem gente dizendo que terapia da boneca não é bom. É bom, né, mãe? É. Você fica toda feliz. A gente vai morar. Já começou? Não, ainda não. Ó, tá dando lá o programa de TV. É? É. É. Quando acabar, começa. É, vai aqui, ó. É assim que a gente fala, gente. A gente vai alimentando o papo. Mesmo que não tenha nenhum contexto, você responde. Né, meu amor? Ó, tá passando ali na televisão aquele desenho que você gosta. Ela é bonita. É, mamãe. É, mamãe. Ela é bonita. Ela é docinha. Ela é calminha. É. Vovózinha. É. Quem é a vovózinha dela? É ela. É. E a vovó dela? Quem é? Ela também. Ela também. Ela também, né, meu amor? É. É, você tá levantando o vestidinho, né? Foi a mamãe que botou o seu pai? Foi? Foi. Foi. Ela respondeu, viu? Ela não foi, não. Foi ela não, né? Não. Ela não é boba, né, mamãe? Ela foi pra copa. Quem respondeu, fala assim, quem respondeu foi você que eu sei. Né, mãe? É. Ela é linda. Ela é. Você também é. E o zoinho dela. O zoinho. É, é o zoinho dela. As orelhas. O zóio. O zumbigo. As orelhas. Linda é você. Linda é você. Ela tá linda. Ela tá. Ela tá bem quietinha aí, te olhando. Ela tá com a máquina fechada. Tá? Tá não, amor. Tá com a boca aberta e o zoinho também. Né? Eu vou ver se ela ainda tá, tá? Tá, vai. Pode ir. A luz tá apagada, hein? Você vai acender a luz? Eu acendi. É, tem que acender, né? É. Isso. Fecha a porta e vem pra cá, pra você não ficar sozinha. Né? Eu entendi. Se você for pra lá, você vai ficar sozinha. Eu, eu entendi. Você entendeu, né? Por causa dela, aquela sentadora. Isso. Aí, quando ela tirar, ela vai tirar a outra e a outra vai sair da toda. Isso. Muito bem. Olha como ela é bonitinha. Ela é muito bonitinha. Igualzinha a você. Uma gracinha. Ela tá. Ela tá. Agora, vamos sentar ali? Vamos? Vamos? Quer? É. Quer sentar ali? Quer? Ela sabe. Não, para de olhar pra boneca. Apaixonada pela boneca, né, mãe? É. Ela ganhou outra boneca no dia das mães. Mas, já deu tanto supapo na boneca que eu guardei. Daqui a pouco, eu dou a ela de novo. Né, mamãe? É. É o supapo, né? Ela dessa. Então...